63, 73, 83, 73, 83, 63, 73, 63, 37, 36, 37, 36, 33, 73, 73, 73, 73, 83, 63, 73, 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 73 O Dijudim Dijur. Dólares, dólares, cinco ienes, cinco esterlinas, cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro euros, três euros, quatro. Por cento. Oitenta e quatro, oitenta e cinco, oitenta e cinco, oitenta e cinco, oitenta e oito, cinquenta e nove, cinquenta e oito, cinquenta e oito, quarenta e oito, quarenta e oito, quarenta e oito. Obrigado.